Boa noite, pessoal! Estamos aqui começando mais um aula do Alicerce na TV. Sejam muito bem-vindos a essa nossa semana de acampamento do Alicerce. Vem com a gente que a gente vai ter um monte de coisa imperdível. Pessoal, nossa turma é a turma de G3, quem tá aí em casa, nossa turminha é a G3, e nós vamos começar hoje o primeiro dia da semana de acampamento. Nossa aula é de leitura, porque a ideia hoje é relembrar o conteúdo de leitura visto na Sprint, além de apresentar a semana, tá? E pra quem não nos conhece, bem-vindos. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura e escrita do Alicerce. Boa noite, pessoal! Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Boa! Então, vamos lá! Hoje, gente, como eu havia dito, eu vou apresentar pra vocês a semana de acampamento, o que vai acontecer nela, o que nós vamos ver e relembrar o conteúdo de leitura visto durante a Sprint, tá? Pra isso, é necessário que vocês tenham lápis, caderno e borracha, especialmente no bloco 2, tudo bem? Segundo bloco, na volta do intervalo. Então, vamos lá? Quem tá aí em casa, pega lápis, caderno e borracha e vem rever com a gente que a gente viu durante essa Sprint. Mas antes disso, gente, vamos no nosso momento Mindfulness, né? Lembrando que o Mindfulness é a atividade que busca gerar a atenção plena. Então, quando a gente faz esse tipo de atividade, o objetivo é nos concentrar e atingir uma atenção plena, relaxar o corpo e ativar nosso estado de presença, viver o nosso momento presente. Então, como que vai ser a dinâmica hoje? Vai ser o seguinte, vou colocar uma música pra tocar pra vocês, tá? Esses sons da natureza, músicas em relaxante, com a flauta indígena. E eu vou pegar o agogô. Pronto, gente. O agogô é esse instrumento musical aqui, certo? De origem africana. Muito utilizado, tem de dois tipos, na verdade. Tem esse aqui, que é de metal, né? E tem esse aqui, ó, do slide. Tá vendo? E aí ele é muito utilizado, ele é utilizado com samba, ele é utilizado em várias batidas, né? Um instrumento de percussão também. Então, o que que vamos fazer? É o seguinte, vou colocar essa música pra tocar, música relaxante, e vocês vão fechar os olhos, tá? Na sequência, eu vou fazer alguns toques do agogô. E vocês vão se concentrar no som que esse instrumento faz, tá bom? Como vocês podem ver, ele tem duas partes. Essa aqui emite um som mais grave. E esse aqui emite um som mais agudo, ó. Certo? Deu pra ouvir a diferença? Beleza. Então, eu quero que vocês, ao fechar os olhos, só relaxem com a música e se concentrem no som que o agogô vai fazer. Aí, na sua mente, você percebe, olha, esse é mais grave, olha, esse é mais agudo. Tudo bem? Beleza? Pronto. Depois vou colocar aqui pra tocar. Fechei os olhos. Sente-se de forma bem confortável, né? Com os pés apoiados no chão, a coluna ereta, e as mãos apoiadas no meio das coxas. Meus pés apoiados no meio das coxas. Meus pés apoiados no chão, e a coluna ereta, e as mãos apoiados no meio das coxas. Meus pés apoiados no meio da grandeza, e as mãos apoiados no meio das coxas. Deixem o som entrar pelos seus ouvidos. E relaxar o seu corpo. E os ombros vão relaxando. Sua barriga vai relaxando. Suas pés estão relaxadas. Seus pés também estão. Sua barriga vai relaxando. Sua barriga vai relaxando. Identifique se é um som mais agudo, mais grave. Sua barriga vai relaxando. Sua barriga vai relaxando. Sua barriga vai relaxando. Sua barriga vai respirando. Abre os olhos. Sua barriga vai relaxando. E vamos encerrando o nosso livro Maravilhoso. E aí, galera? Vocês souberam identificar o som mais agudo, o som mais grave do instrumento? Sim. Boa. Então, passando essa nossa atividade de habilidades para a vida, de paciência e de tolerância, eu vou apresentar para vocês a semana de acampamento. Mas antes, vamos aqui. Vocês lembram do último conteúdo dessa matéria? Como a gente está fazendo a retrospectiva de leitura, eu vou lembrar do conteúdo que a gente viu em leitura, tá? A gente relembrou, na quarta-feira passada, as figuras de linguagem. A literação, assonância, metáfora, comparação e metonímia. Nós vimos nove figuras de linguagem, nós revimos cinco na aula passada de leitura. E hoje, professora, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos aprender sobre a semana de acampamento do Alicerce e vamos relembrar o conteúdo de leitura dado durante a sprint, que foi mais figuras de linguagem, né? Então, vamos lá. Galera, semana de acampamento do Alicerce. Para que que serve? Vamos aqui. A semana de acampamento tem o objetivo de proporcionar a vocês um período de atividades. São várias atividades que a gente vai fazer ao longo dessa semana, voltadas para a metacognição, a reflexão e a preparação para o novo ciclo de aprendizagem. Ou seja, a semana de acampamento é uma semana de transição entre sprints. Nós estamos finalizando a sprint 13, nós vamos iniciar a sprint 14. E esse período é um período de reflexão sobre tudo o que a gente aprendeu, sobre tudo o que a gente viveu nesse período, sobre o que a gente mais gostou de aprender, sobre o que nós precisamos ainda aprender. Então, é um momento de auto-reflexão, é um momento de reflexão da sprint, do conteúdo, é um momento em que nossa mente vai ser testada também, e é um momento em que a gente vai se preparar para o novo ciclo de aprendizagem. Como vocês sabem, aqui no Alicerce a gente trabalha em ciclos, né? As sprints são como se fossem bimestros, períodos de duas semanas, de oito semanas, de dois meses. E aí, gente, por que a semana de acampamento é fundamental? Porque é através dela que a gente para, pensa sobre nós e sobre o conhecimento que a gente está adquirindo, e desenvolve nossos próprios projetos de vida. Tudo bem? Aí, olha só, Camila, você pode fazer a fala da Ale? Ok. Beleza. Deixa eu ver aqui. Sávio, você pode fazer a fala da Cléo? Sim. Vai lá, gente. Pode começar, Camila. Cléo, se liga na programação da nossa semana de acampamento. Estou ligadíssima, Ale. Ligadíssima, porque eu quero vocês todos ligadíssimos aqui também. Essa é a nossa semana, gente, intercalada, né? Como sempre, entrei o professor Juan. E, olha só, hoje é segunda-feira. Hoje é o dia de apresentar a semana de acampamento, que é exatamente o que nós estamos fazendo agora, e revisar o conteúdo de leitura visto durante a sprint. Amanhã, na aula do professor Juan, vocês vão revisar o conteúdo de matemática visto durante a sprint. Olha só. Na quarta, nós vamos revisar o conteúdo de habilidades para a vida, e vamos fazer o nosso portfólio, dar a continuidade àquele dicionário que a gente começou a trabalhar na sprint 12. Vamos recheá-lo com as atividades que concluímos nessa sprint 13. Quinta-feira, o professor Juan vai apresentar as trilhas do Alicesse para vocês, e a gente vai dar a devolutiva dos minimapas e dos mapas, feedbacks. Então, vocês vão saber como que foi o desempenho de vocês durante a sprint 13. Por fim, na sexta, aula do professor Juan também, a gente vai, vocês vão elaborar o projeto de vida pessoal de vocês, então é um momento de muita reflexão, tá? E nós, coletivamente, vamos escolher um tema para as aulas de descoberta da próxima sprint. Será que vai ser relacionada à ciência? Será que vai ser relacionada à tecnologia? Será que vai ser relacionada à história? Será que vai ser relacionada à cidadania e direito? Será que vai ser relacionada à arte, cultura? Isso é algo que nós vamos decidir em conjunto, coletivamente. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a esse cronograma? Não? Alguma dúvida sobre a semana de acampamento? Não? Beleza. Então, gente, já que não tem dúvidas sobre a semana de acampamento, vou apresentar para vocês as competências de leitura que nós trabalhamos durante esse sprint e as temáticas que foram abordadas, tá? Camila e Sávio, novamente. Falinha da Ale e da Cleo. Cleo, quais foram mesmo as competências de leitura trabalhadas nesse sprint? Eita, Ale, essa pergunta seria melhor feita ao Guima. Ainda bem que ele deixou o quadro ao lado para facilitar. Muito bem. Então, Guima, sempre solícito, embora não presente neste momento, deixou para a gente aqui as competências de leitura que foram trabalhadas durante esse sprint, né? Gente, as trilhas serão melhores apresentadas pelo professor Juan, né? Na aula, a gente viu aqui, ó... Na aula de quinta-feira, é isso? Sim, na aula de quinta-feira, ele apresenta as trilhas do Alicesse, ó. E a gente dá a devolutiva dos mapas. Vocês bem sabem que os níveis do Alicesse são divididos em... Os anos escolares do ensino fundamental são divididos em níveis. Porque o objetivo aqui não é ser uma aula de reforço para você ou lhe acompanhar no conteúdo que você está vendo na escola. O objetivo é identificar quais são as suas lacunas de aprendizagem de cada aluno e buscar fazer, tecer um planejamento mais adequado possível às suas necessidades, tá? Então, você pode estar no oitavo ano, porém, ter algo do quinto ano que você tem dúvida ou que você ainda não aprendeu direito ou que precisa ser fixado e exercitado mais. E esse é o objetivo, é trabalhar em cima dessas lacunas para que você possa realmente seguir em frente e aprender novas competências, novas matérias, né? Ao longo de sua vida. Com relação às figuras de linguagem, que foi o coração dessa sprint, nós vimos nove. Hipérbole, eufemismo, ironia, sarcasmo, assonância, alteração, comparação, metáfora e metonímia. E aí é o seguinte, eu quero que vocês escolham uma dessas figuras de linguagem e escrevam no chat o que vocês sabem sobre ela. Tudo bem? Só que, ao mesmo tempo, eu vou chamar alguns alunos também para falar um pouco sobre aquilo que eu escolhi. Mas escolham logo. Por exemplo, Arthur. Ah, vou ver aqui. Eu quero falar um pouco sobre hipérbole. Aí você vai e bota lá no chat. Hipérbole é uma figura de linguagem, assim, assado. Que não sei o quê, que não sei o quê. O que serve para isso, serve para aquilo. O exemplo é isso. Entendeu? Então, vamos lá. Coloquem aí no chat, meu povo. O que vocês entendem por cada figura de linguagem? E a partir do que vocês escreverem, aí eu vou perguntando para outros colegas para complementar. Joana colocou aliteração. Joana, você quer falar ou você prefere escrever? Eu prefiro escrever porque eu tenho as aulas anotadas. Boa. Olha aí, está vendo? Aluno com um caderno legal e preparado é assim. Boa. Arthur, você colocou sarcasmo. Boa. Caio, o que você entende por sarcasmo? O sarcasmo é basicamente você... É uma ironia, só que é mais pesada, sabe? Sim. Mais pesada? Como assim mais pesada? Mais pesada como, por exemplo, eu falo com uma pessoa... A pessoa pergunta e a pessoa responde de qualquer jeito. Não, não é isso não, sarcasmo. Não é responder de qualquer jeito. Por exemplo, a pessoa é feia. Só que aí... A gente pode usar como aquela bonita, entre aspas, sabe? Entendo. É, eu acho que aí já seria a ironia. É, eu também pensei nisso. Eu também pensei. O sarcasmo... É menos pesado. É, o sarcasmo, ele é ácido. O sarcasmo, ele é uma figura de linguagem agressiva, né? O objetivo do sarcasmo é constranger alguém, ou ironizar, magoar alguém, né? De certo modo, é, como você falou, uma ironia mais pesada. Ah, tá, já sei. Você chegou bem cedo hoje, né? Você chegou bem cedo hoje, hein? Na reunião de amanhã. Não, não cheguei, não. Sarcasmo. Perfeito. Eu nem tô aqui, aliás. É tipo isso? Tipo isso. É algo bem... A ironia, ela tem um tom mais pra humor, né? A ironia, ela é mais humorada. A ironia, ela tem um tom crítico, de crítica social, por exemplo. O sarcasmo, ele é mais pessoal. Ele atinge mais diretamente uma pessoa ou um grupo especificamente. Boa. Mas, ó, quero ler aqui o resultado do chat de vocês. O Caio falou sobre a hiper. Eu estava te falando da hipérbole. Isso. O que ele colocou sobre a hipérbole? Ela é basicamente... Ela basicamente deixa a frase exagerada. Por exemplo, um exemplo com a hipérbole. Meu Deus, eu tô morrendo de fome. E um exemplo sem hipérbole. Eu tô com muita fome. Perfeito. A hipérbole é a figura de linguagem que aumenta tudo, né? Exagera. É a nossa rainha do exagero. Ela dramatiza as falas e as coisas. Henrique Queiroz vai escrever sobre comparação. A Joana colocou que a literação é a repetição ritmada de sons consonantais. Perfeito. Fonemas consonantais repetidos é a literação. E o Henrique Queiroz colocou... Comparação é uma relação de dois termos com palavras comparativas. Por exemplo, como. Boa. Muito bem. Vamos destrinchar, né? Comparação é uma relação de dois termos. Perfeito. E eu diria dois termos diferentes. Só pra complementar. Que se... Que a relação é de comparação, né? Então, é uma relação comparativa entre dois termos diferentes. E pra isso, pra diferenciar da metáfora, você utiliza termos comparativos. Muito bem. Como, por exemplo, como. Vamos lá. Eufemismo. Ninguém falou sobre eufemismo. Quem quer falar sobre eufemismo? Eu. Fale, Caio. Eu vou se tranquilizar uma frase. Por exemplo, quando eu falo que eu... Por exemplo, eu quebrei uma negócio da minha mãe. Como é que chama? Xícara. Eu quebrei uma xícara da minha mãe. Aí, eu falo. Nossa, mãe. Sabe aquela xícara lá? Então, ela se desperdiçou em pequenos pedaços. E ela acabou se desfazendo. Desmanchando no chão. Vocês lembram? Você lembra, Caio? Daquela... Muito bem. Você lembra daquela tirinha? Quadrinho que eu coloquei? Que a mulher chegava assim, falava assim, meu bem, preciso lhe dar uma notícia. Então, o seu carro, ele passou a ter um formato totalmente diferenciado e único. E foi totalmente involuntário. Aí, ele pega e fala assim, mulher do céu, pelo amor de Deus, minha filha, diga logo que você bateu o meu carro. Então, eufemismo é isso. Eufemismo é você criar uma situação em que você alivia, atenua, né? Você transmite uma notícia ruim de uma forma mais suave. Certo? Então, muito bem. Arrasou. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Assonância. Ninguém falou sobre assonância. Eu vou escolher, hein? Qual que você quer falar sobre, Henrique? Você lembra da assonância? É, eu vou... O que você lembra da assonância? Vou dar uma dica. A Joana falou sobre aliteração. Aliteração é muito parecido com assonância. Elas são as únicas figuras fonéticas que nós temos aqui nesse quadro, né? Porque as outras figuras de linguagem, elas são semânticas. Hiperbole, eufemismo, ironia, sarcasmo, metáforo, metonímia, comparação. São todas figuras de linguagem semânticas. Que alteram o sentido original da palavra, quando ela é empregada na frase, para dar uma linguagem conotativa, né? Ou uma linguagem no sentido figurado. Já a aliteração e a assonância, não. A aliteração e a assonância são figuras de linguagem fonéticas. Porque tem a ver com o som e com o fonema. Então, a Joana explicou para a gente, no chat, que a aliteração era a figura de linguagem fonética que utiliza a repetição de sons de consoantes. A assonância é repetição de vogais. Muito bem. É a mesma coisa, a assonância da aliteração. A diferença é que a aliteração repete consoantes o tempo inteiro, a mesma consoante o tempo inteiro na frase, e a assonância faz a repetição de vogais o tempo todo na frase. Nicolas colocou que comparação é uma frase que queremos comparar, tipo apelidos irritantes. Não é bem isso, né? A comparação, ela compara termos distintos. E o ideal aqui, o principal, é que a comparação possui termos comparativos. Então, foram aqueles que eu falei. Como, assim como, tal qual, tanto quanto, certo? Estabelece essa relação de comparação entre os dois termos. O SAF colocou, ironia é o uso de uma palavra com um sentido diferente ou oposto do significado mais comum. É uma figura de linguagem que faz uma contradição bem humorada ao que se quer dizer. Perfeita definição. O João colocou, aquela pessoa é um buraco negro. É, é uma metáfora. É uma metáfora impura, né? Joana, você sabe explicar pra gente o que é a metonímia? Sei sim. Substitui o gênero pela espécie. Em geral, é uma substituição. É uma mudança que você faz que literalmente não fica com o entendimento muito claro. Sim, boa. É isso. Metonímia, o nome é substituição. Eu substituo um termo por outro termo. E esses dois termos, o substituído e o substituto, eles são relacionados, né? E aí essa relação pode ser de diversos tipos, só não pode ser de comparação. Porque se for uma relação de comparação, não é metonímia, é metáfora. Tudo bem? Mas pode ser a substituição da parte pelo todo, do gênero pela espécie, do autor pela obra, do real pelo imaginário, do concreto pelo abstrato, deixa eu ver mais, do instrumento pela profissão, enfim, da causa pelo efeito. São vários os tipos de relação que podem ter o termo substituto e o termo substituído, né? É por isso que às vezes confunde com a metáfora, porque a metáfora, como a gente viu, é uma figura de linguagem bem complexa. Tem metáforas que são simples, metáforas impróprias, impuras, que são muito fáceis de serem vistas, e tem metáforas que são puras, que você necessita de um conhecimento de mundo para identificá-las. Pior do que é isso. Tem metáforas que são puras e que, além de serem puras, só aparece um termo na frase, porque o outro termo está subentendido. Mas a relação é de comparação. E como a relação é de comparação, não seria uma metonímia. Continua sendo uma metáfora. Então, gente, vocês têm alguma dúvida sobre as figuras de linguagem que nós vimos durante a sprint? Não. Boa! Se você, de casa, tiver alguma dúvida com relação a essas nove figuras de linguagem que a gente viu agora há pouco, manda para a gente que a gente responde, tá? Mas já que é agora, não tem ninguém com dúvida, vamos dar nossa pausa para o intervalo. Caio, você está preparado? Estou preparado. Está? Beleza. Se você, de casa, está preparado, se prepara para a gente começar o nosso bloco 2. E é a hora do jogo, galera. Hoje, nós vamos jogar um joguinho de tabuleiro, de perguntas e respostas, tá? Então, vamos lá, formando aqui Henrique Heróis com o Arthur e os outros alunos vão jogar individualmente. Então, é o seguinte, galera. Deixa eu ver aqui. Eu vou jogar o dado para cada dupla e aí a dupla que começa a ganhar vai ser o começo. Aí vamos supor que seja o verde, a dupla do verde, que é o Nicolas. Aliás, vamos supor que o Nicolas ganha. Aí o Nicolas vai ser o primeiro, seguindo a ordem. Depois vai o azul, azul escuro, lilás, roxo lilás, aí vem vermelho, laranja, amarelo. Tudo bem? Entenderam? Se o vermelho for o primeiro, segue a ordem. Se o lilás for o primeiro nos dados, aí segue a ordem. Ok? Então, vamos lá. O vermelho é a Camila. Vou jogar o dado para a Camila, que tirou dois. Laranja. Laranja é o Sávio. Cinco. Amarelo. A dupla. Dois. Por enquanto, Sávio que está começando o jogo. O verde é o Nicolas. Quatro. Por enquanto, é o Sávio. O Luciano é o Henrique Peixoto. Cinco também. Então, Sávio e Henrique Peixoto empataram, por enquanto. O azul escuro é o João. Cinco também. Então, temos três aqui. O roxo é o Caio. Dois. Caio, por trás do Rui. E o Lilás é a Joana. Dois. Então, Henrique Peixoto, Sávio e João. Vamos desempatar agora. Primeiro Henrique Peixoto. Dois. O Sávio agora. Seis. E o João. Seis também. Então, Sávio e João. Primeiro Sávio. Desempate. Seis de novo. E o João. Sim. Nino Sávio está com a sorte nos dados, viu? Então, o Sávio vai começar o jogo com laranja. E aí, o segundo é o amarelo. O terceiro é o verde. Até o vermelho. Tudo bem? Sávio, eu vou jogar o dado. E essa rodada agora já é valendo. Então, o número que cai no dado é o número que você vai andar de casinhas. Tudo bem? Sávio, vou jogar o dado aqui. E aí, vamos ver quanto é que você vai tirar. Três. O teu laranja, né? Então, um, dois, três. Alicense. Galera, quando tiver o logo do Alicense, é que você pode ficar tranquilo, tá? Porque é um local safe. Não tem perguntas e também você não tem que voltar à casa, nem nada do tipo. Então, começou bem. E hoje o João, Sávio. Opa! Assosta. Como eu quero esse logo, hein? Amarelo é a dupla, hein? Henrique Queiroz e Arthur. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pergunta. Se não souber, ah, se não souber, galera, você volta o número de casos do dado, tá? Então, vocês voltariam pra cá, caso vocês não saibam. Pergunta pra vocês. Dê um exemplo de hipérbole. Quem vai dar? Vocês podem escolher entre vocês dois aí. Henrique Queiroz e Arthur. Mais dois? É. O Henrique. O Henrique pode ser. E aí, Henrique? É... O Arthur jogou pra ti. Peraí que eu tô pensando. Pegou mais difícil também. E perto. É, é a figura de linguagem. É a coisa mais fácil do mundo. Ah, foda. Eu decidi passar mais um ano com a minha professora. Então, aí não é hipérbole. Esse, essa figura de linguagem é eufemismo. Então, poem, poem, poem. Queimaram a primeira rodada. Vão pensando aí, minha gente. Porque se vocês tirarem cinco de novo, vocês não voltaram na casa da minha professora. Não. Pode não. Voltaram. Quem vai agora é o verde. O verde é o Nicolas. Agora é você, Nicolas. Quatro. Um, dois, três, quatro. Casa verde. Nossa. Fique tranquilo. Olha que sorte. Ah! Oh! Fique tranquilo. Ciano. Ciano é o Henrique Peixoto, hein? Três. Casinha do Aliceste. Tá de voz. Quinto. João. Oi, João. Quatro. Nossa, vocês estão com sorte. Professora, eu estava aqui, tipo... Eu estava com qualquer pergunta aqui. Qual pode cair o seis? O cinco é você, mas qual pode cair o seis? Um, dois. Fique aqui refletindo. Você teve sorte, Mofi. Você tirou cinco e o cinco é a casa do Fique Tranquilo. Você teve sorte. Vamos lá. Gente, agora é o Lilás, que é a Joana, né? Não, agora é o roxo. O roxo. O roxo quem é, meu pai do céu? O roxo é tu, Caio. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Caio do céu. Defina a figura de linguagem ironia. Ironia é aquilo que você... Eu estou confundindo? É quando você, tipo... Faz tipo uma piada com alguém, sabe? Eu acho que é assim que você fala. Faz tipo uma piada? Dá um branco aqui. Eu só sei o exemplo mesmo. Exemplo seria... Nossa, você é feia. Quer dizer, você é bonita. Nossa, você é tão bonita. Mas aí, qual é a ideia que eu estou tentando passar? Que ela é feia. Que ela é feia. Boa. Esse foi um exemplo correto. Então, a partir do exemplo, você consegue me dizer mais ou menos o que é ironia? Ironia é quando você... É... Não, é compara, né? É quando você compara alguém, não é? Não, não é compara. Mas o exemplo está correto. Pensa a partir do exemplo. Pensa a partir do exemplo. Você está indo no caminho certo. Calma, que deu um branco aqui agora, meu. Volta. Relaxa. Ó, o seu exemplo foi certíssimo. Você chega para a pessoa e fala assim... Tá bonita, hein? Mas, na verdade, você está querendo transmitir que a pessoa está feia. É. Calma. Nossa, calor. Se você puder me dar outro exemplo, eu posso considerar. Outro exemplo? Quanto? É. Hum... Nossa. É... Nossa. É... Você... Eu vou considerar que essa valeu, sabe? Eu acho que eu não vou conseguir explicar essa ironia. Porque, tipo assim, ó. Eu vou considerar que essa valeu, tipo... Eu vou considerar que você passou. Só que eu estaria, tipo, mentindo, sabe? Para depois a pessoa não passar? Eu vou considerar que você passou. É, como se a pessoa... Como se você estivesse mentindo porque a pessoa não vai passar, sabe? Não. Naquele tom sarca... Irônico? Naquele tom irônico? Não, Caio. Ó. Nossa. Dá pra voltar. Dá pra voltar. E vocês vão pensar. Pensem. Gente, não precisa ficar com nervosismo. Porque... Não acontece. Todo mundo... Todo mundo tem seus momentos e seus momentos. Então, peraí. Ainda foi agora o Caio, que é o sexto, né? Aí, sétima é a Joana. Oitava, a Camila. Joana, sua vez. Três. Um, dois, três. Tá safe. Ó. Logozinha do Alicesse. É só um pontinho. Camila, sua vez. Cinco. Eita, Camila. Olha, a mesma pergunta que foi para os meninos ali, ó. Dê um exemplo de hipérbole. Sim. Então, eu tenho duas. A primeira é... Estou morrendo de sede. Será que... E a segunda é... Chorou rios... Onde é? Rios. Assim, é... Ah, tipo isso, né? Chorou muito. Chorou rios de lágrimas. É. Sim. Perfeito. Deu foi dois exemplos de hipérbole. Será que andou dez? Não. Andou só cinco. Muito bem, Camila. Arrasou. Gente, então vamos voltar para o sávio de laranja. Lá vai. Um sávio. Sávio, sávio. Dê quatro exemplos de figuras de linguagem. Dê... Aliás, perdão. Opa, a gente não é o sávio. Hã? Você mexeu o amarelo. Valheime, Nossa Senhora. Desculpa. É o laranja, né? O sávio é o laranja. É, laranja, fique tranquilo. Então, tá salvo, sávio. O dois é que é o Henrique Heróis e o Arthur, de amarelo. Vamos lá, meninos. Quatro. Um, dois, três, quatro. Olha, tá todo mundo aqui no... Fique tranquilo. Relaxe. Depois da dupla, vem Nicolas, de verde. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que sorte. Nossa, tô sempre com os negros. O dez é a imagem da licença. O quatro é o Henrique Peixoto, ciano. Um, fique tranquilo. Tô todo mundo aqui. Nossa, contou uma só. Cinco é o João, de azul escuro. Vai, vai, vai. Um, dê o exemplo de hipérbole. Tá bom, deixa eu pensar aqui. Eu tô tentando lembrar, eu sou. Deu o exemplo de hipérbole. A Camila deu dois exemplos muito bons. Você consegue lembrar deles? Não, Paz, quando a Camila falou, pra ficar mais legal, principalmente sair, tipo, sair. Pra não praticar as mesmas coisas, sabe? Entendi. Pô, me dê um exemplo aí de hipérbole, vai. Um exemplo? Sou o Rio de Lago, mas... Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Sou o Rio de Lago, mas... Não, mas aí foi o que ela disse. Ah, não. Então, foi a foto. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Olha que gaiato. Chorou o Rio de Lago. Nossa, todo mundo aqui tá nervoso. Aí, disparando aí todo mundo, hein? Nossa. Por que chorou o Rio de Lago, mas então seria uma hipérbole? Só fiz exemplo. Beleza. É gaiato, viu? Foi pronto. Vamos lá. Tá aqui. Agora, depois do João, é o Caio. Vamos lá, Caio. De novo, bora. Três. Tranquilo. Tá tranquilo. Depois do Caio, é a Joana. Quatro. Um, dois, três, quatro. Joana, o que diferencia a metáfora da comparação? A ausência e... É, a ausência de termos comparativos na metáfora, quando na comparação tem. Por mais que, às vezes, não seja tão explícito, sempre tem algum termo comparativo. Perfeito. Camila, é sua vez. Um. Defina a figura de linguagem e ironia. Você lembra, Camila? Tem que dar exemplo? Não, você só me diz o que é que é ironia. Por exemplo, eu falo uma... Eu falo uma coisa tentando transmitir outra. Isso. Perfeito. E aí, é uma ideia oposta, né? É uma ideia contrária. É isso. Ironia é isso, gente. Eu falo uma coisa e quero transmitir a ideia oposta. Ou a ideia contrária. E aí, pode ter um tom de humor, pode ter uma crítica social. Mas a definição é essa. Eu falo uma palavra e a ideia que eu quero transmitir é o oposto dessa palavra. Muito bem. Depois da Camila, vem o sávio. Hum. Sávio. Dê o exemplo de hipérbole. Deixa eu pensar. O sávio é o laranha? É. É. Hipérbole, um exemplo. Faz uma hora que estou esperando no ônibus? Como é? Eu dei um exemplo. Faz uma hora que estamos esperando no ônibus? Beleza. Pode ser uma hipérbole. Me diz só uma coisa. Na realidade, quanto tempo era que você estava esperando o ônibus? Não sei. Uns 20 minutos. Então, você estava esperando uns 20 minutos, aí você chuta. Nossa, faz uma hora que eu estou esperando esse ônibus. É isso? Uhum. Perfeito. Há um ano atrás. Isso sim. Muito bem. Arrasou. Eu ia falar. Uma hora. Henrique, Queiroz e Arthur, hein? É a vez de vocês. De amarelo. Um. Dei um exemplo de hipérbole. Agora responde aí. Há um ano atrás. Nossa, o Arthur está... Ônibus. Como é, Arthur? Há um ano atrás, estava esperando ônibus. É um exemplo. Mas aí não vale não, hein? Arthur, vai passar o tempo. É, não vai passar o tempo. É, nem foi o tempo. Fala com o João ali. Fala com o João que ele pegou da cabina. É, eu vou considerar. Mas vocês estão sendo muito bem. Não, viu? Na próxima não pode fazer isso não, hein? Vamos lá. Nícolas, é a sua vez. Nícolas, um. Dê um exemplo de metoninha. Difícil. Metoninha. Metoninha, se eu não me engano, é aquele... Que é quase uma metáfora, só que é diferente. Eu não lembro muito bem. Me dá um exemplo. Eu não sei te dar um exemplo, não. Não? Ah, então não vai andar a casinha. Depois do Nícolas, vem o Henrique Peixoto. Henrique Peixoto, que é o ciano, né? Três. Um, dois, três. Henrique Peixoto, o que diferencia a metáfora da comparação? Ah, eu tô pensando... Se quiser passar aí. Não, aí você tem que responder. Você sabe ou não sabe? É, não. Pode passar. Beleza. João. Dois. João, azul escuro. Mesma pergunta. O que diferencia a metáfora da comparação, João? A comparação compara duas coisas, tipo, eu e minha irmã, o meu carro e a minha moto. Tô comparando os dois, sabe? Professor. Agora, a metáfora, ela não compara. É, é simplesmente, a metáfora é o seguinte. Eu falo uma coisa que você precisa ter senso real ou legal. Não, essa não é a diferença. A metáfora também compara. A diferença é que a comparação utiliza termos comparativos. A metáfora não utiliza termos comparativos. Essa é a única diferença entre os dois, tá, João? Caio! Eu preciso ir embora. Por quê? Caio, sua vez. De roxo, né? Um, dois, três. Caio. Defina a ironia, Caio. Ah, ironia. Agora sim. A ironia é quando você faz uma piada com alguém, só que você quer implicar um outro sentido naquela piada. O sentido duplo. Não. Professora, eu já revisto lá no chat. O sentido oposto. É, o sentido oposto. Sim. Muito bem. Professor, eu já revisto lá no chat. Beleza. Depois do Caio, vem a Joana. Quem que eu dite pra você? Três. Um, dois, três. Tá salvo, Joana. Depois da Joana. Depois da Joana, vem a Camila, de vermelho. Dois. Um, dois. Camila, qual é a figura de linguagem contida na seguinte frase? Meu filho, meu tesouro. Seria metáfora. Metáfora. Perfeito. Avança duas casas. Menina, a Camila tá aqui, tá. É, o vermelho é aqui, né? Beleza. Agora é o Sávio, hein? Nós estamos já acabando a aula, minha gente. Três. Um, dois, três. Ah, mentira. Vai, Sávio. Qual é a figura de linguagem contida na frase? Meu filho é um tesouro. Rolou. 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 Número dois. É a dupla, Henrique Queiroz e Arthur. Três. Amarelo de vocês. Um, dois, três. Pra cá. Mesma pergunta. Arthur e Henrique Queiroz. Qual a figura de linguagem contida na frase? Agora é o Henrique. Agora é o Henrique. Meu filho é um tesouro. Metáfora? Metáfora? Muito bem. Então, vamos lá. Nicolas, sua vez. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que são figuras de linguagem fonéticas? Olha só. Figuras de linguagem fonéticas? É tipo, ela quer explicar, né? Uma frase diferente. Fonética, eu acho que é de... Tipo, de nomes? Não. Figuras fonéticas são figuras sonoras. São figuras que repetem, brincam com sonhos fonenas. Vamos lá. Acho que é a última rodada, hein, gente? Que a gente tá acabando o tempo. É, então vamos pro João. Ó. João. Um, dois, três, quatro. Pergunta nova, hein? O que são figuras de linguagem semânticas? Você lembra, João? Cara, eu vou fazer o seguinte. Quem souber responder essa pergunta, levanta a mão primeiro. Se responder corretamente. Pronto. Quem responder essa pergunta corretamente, eu vou andar seis casas. Então, levanta a mão quem souber o que são figuras semânticas. Oi, Joana. Figuras semânticas são as que dão alteração de sentido? Altera o sentido? Sim. Descorro um pouco mais, mas é, é isso. Vale seis, seis casos, né? É isso. Altera o sentido. Como é que é mais? Uma pergunta. Nas figuras semânticas, eu uso a linguagem conotativa ou denotativa? Conotativa? Conotativa. Muito bem. Boa. Então, lilás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois. Defina a literação. O que que é? A literação é... Calma. É alfemismo, é alfemismo, é aliteração, é aliteração. Ah, lembrei. Nossa senhora. É repetição de som, como trava-língua, só que com consoante. Acertou. Isso. Quase, que eu falo... Quase que eu vou de conferir isso. Muito bem. E agora, Joana. Tá cansada, Rebeca? Você continua a dormir de madrugada? Sarcasmo. Sarcasmo. Perfeito. Camila. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Volte três casas. Ai, que beijinha. Que sorte. Mentira, quer azar. Mas ela volta pra cá, ó. Opa. Meu Deus. Sávio, né? Acaba no Henrique Peixoto, gente. Sávio, sim. Laranja. Um, dois, três, cinco. Tá safe. Gente, por causa do horário. Infelizmente. Agora minha vez. Minha vez, minha vez, minha vez. É, talvez. Nossa, a Joana tá na frente. Quatro. Amarelo. Caraca. Um, dois, três, quatro. É bem estranho a frente. O que é a literação? Henrique Queiroz e Arthur. Você disse que a gente tem que falar as respostas. É, o que é a literação? É, o que que é a literação? Um conjunto, né? Uhum. Só que quem respondeu antes foi o Henrique. Então, tecnicamente, seria você. Pode ser calcão dos dois. Tem que dizer o que que é a literação. Então, a gente pode pensar duas mentes e é melhor do que duas. Gente, vamos lá. A gente já tá com o tempo estourado. O que que é a literação? Você sabe, Henrique? Vamos fazer que nem que eu fiz. Você sabe, Henrique? É a repetição de sílabas. De quê? Sílabas. Conéticos. Ou palavras. É a repetição de consoantes. Ele disse consoantes. Isso. Não, ele disse sílabas ou palavras. Foi quase. Foi quase. Foi quase. Foi quase. Mas vamos lá. Nicolas, sua vez. Dois. Ah, o que que é a literação, Nicolas? O que eles acabaram de falar. Foi, repita. Eu não lembro. Hã? Eu não lembro. Eu tenho que perguntar pra eles. Ah, então... Ah, não. O professor acabou de falar. É, ela acabou de falar. Ela podia até me deixar passar. Não. Gente, pois acabou o nosso joguinho. Eu sempre tinha em segundo. Deixa eu tirar uma sprint aqui. Não deu tempo de ninguém chegar. Nem na metade do jogo. Ô, professora. Oi. A gente vai fazer isso daí quarta? Não. Continuar? Quarta é outra temática. Se vocês quiserem, eu mando pra vocês o link desse jogo. Vocês podem continuar jogando. Vamos aqui, gente. Então, acabamos comendo o tempo da nossa retrospectiva. Mas acho que foi bacana. Porque, de certo modo, a gente viu o conteúdo da sprint. E esse era o objetivo, né? Então, o que nós fizemos hoje foi relembrar os conteúdos de leitura aprendidos durante a sprint. Foi isso que nós fizemos, galera. Vocês têm alguma dúvida com relação às figuras de linguagem? Não. Não? Beleza. Vou compartilhar com vocês o link do jogo. Se vocês quiserem, vocês continuam jogando pra ver quem vai ganhar esse. Vocês só me avisam, tá? Se você de casa ficou com dúvida sobre o conteúdo, manda essa dúvida pra gente em qualquer formato. Vídeo, foto, desenho, pergunta aleatória. E em qualquer rede social, tá? O importante é marcar arroba alicercedu. Gente, pra você que tá aí em casa, público de casa, muito obrigada por acompanhar. Hum, cheiro. E aí, gente, vamos descansar que amanhã a gente continua a nossa semana de acampamento e o professor Juan vai ver a retrospectiva do conteúdo de matemática, tá? E até amanhã, galera. E aí, gente, vamos lá. E aí, gente, vamos lá. E aí, gente, vamos lá.